O Senhor esteja convosco? Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, Ele lhes disse, Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso, começarão a caçoar, dizendo, Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, Qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com dez mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs que nos acompanham pela televisão, em tantas casas e lugares. Aquilo que Jesus fez, que acabamos de ouvir, caminhar, ser seguido, apresentar propostas de vida e formar discípulos, não era, assim, uma novidade. Era muito comum um mestre, alguém que tinha estudado muito, refletido, geralmente feito muito Jesus, ter alguma doutrina para apresentar. E saía apresentando, e havia aqueles que se encantavam com a sua proposta e o seguiam. E, a partir dali, se formava, então, o grupo dos discípulos daquele mestre. Então, Jesus fez a mesma coisa. Apareceu. E é interessante quando Lucas diz, desde o início aqui desse texto, grandes multidões acompanhavam Jesus. portanto, o que ele vai falar não é para um pequenino grupo de privilegiados, de pessoas extraordinárias, vai falar para o povo, para aquelas grandes multidões. Senão, vendo depois e ouvindo a proposta, a gente pode pensar, e se ele falou para os apóstolos, os doze, ou para aquele grupinho, Pedro, Tiago e João, mas não para grandes multidões. E aí Jesus apresenta a sua proposta como mestre que ele é. E a sua proposta, a primeira condição para segui-lo, desapegar-se de tudo e aceitá-lo como mestre, como senhor. Deus não admite concorrentes. Deus não admite concorrência. Mas, na verdade, também nisso não há novidade. Se a gente voltar lá para o Deuteronômio, onde está o primeiro mandamento da lei de Deus, a gente vai ver isso. Lá já Deus diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Então, Deus não aceita que a gente reparta o amor que deve ser dele com outras pessoas, outras coisas, com bens, com a fama, com dinheiro, com nada. Ele quer exclusividade. E por que quer exclusividade? Porque Ele é o Senhor. Ele tem uma resposta completa para a nossa vida. E depois, como disse o próprio Jesus, não dá para servir a dois senhores. Ou a gente serve um e abandona o outro. Não dá para distribuirmos o amor de nosso coração. Então, Ele coloca uma proposta radical, desapegar-se de tudo, pai, mãe, mulher, filhos, até da própria vida. Os mártires entenderam bem isso. Desapegaram-se até da própria vida e deram a vida por Jesus. E aí foram glorificados. E a segunda proposta do Senhor? Tomar a cruz. Carregar a cruz. A cruz no Evangelho é sinônimo de tudo aquilo que nos pesa, que é difícil carregar. E talvez o primeiro peso que nós temos que carregar seja da própria vida, do passado, que não dá para mudar. A gente ouve tantas vezes, ah, eu gostaria de mudar o meu passado, de que fosse diferente. Não dá. É com o passado que nós temos que seguir o Senhor. faz parte da cruz também os defeitos que temos. A gente até poderia pensar por que Deus, quando a gente se decide por segui-lo, por que Ele não abandona e tira os nossos defeitos? Não. Ele quer que a gente cresça nisso aí. Como Ele disse a Paulo aquela vez que Paulo queria ser livre de alguma coisa e que machucava. Não. Basta ter a minha graça. Porque é na fraqueza que se manifesta a força de Deus. a cruz também é feita de nossas limitações. Quantas coisas a gente gostaria de fazer e que não consegue, não sabe. Bem, Deus nos conhece. Quando Ele nos pede para nós o seguirmos, Ele pede que nós, a partir da nossa realidade, o sigamos. Deus não sonha assim, ah, esse aqui vai ser um homem extraordinário, essa vai ser uma mulher desde casa. Ele quer que a gente se entregue a Ele. O resto Ele vai fazer. E quem nos ajuda nisso é o apóstolo Paulo na passagem aos filipenses que acabamos também de ouvir. Ele diz assim, Deus é que realiza em nós tanto querer como fazer, conforme o seu desígnio benevolente. portanto, quando alguém tem o desejo de ser santo, de ser discípulo de Jesus, de ser melhor, de trabalhar para a própria salvação, e Paulo aqui também diz isso, trabalhar e para a vossa salvação, quando alguém tem esse desejo, já é sinal da ação de Deus na vida desta pessoa. porque Deus é que desperta em nós o desejo de fazer o bem. Aquilo que também nós chamamos vocação, tudo aquilo é Deus que desperta em nós. Mas também o fazer, a gente podia pensar, mas como é que eu vou renunciar meu pai, minha mãe, meus amigos, a própria vida? Eu não tenho tanta coragem. Se eu me coloco à disposição de Deus, Ele é que vai realizando isso. e a gente tem um exemplo muito claro em Nossa Senhora. Quando o anjo Gabriel lhe apareceu e apresentou a proposta de Deus que ela aceitasse ser mãe do filho do Altíssimo, e Maria quando viu que essa era a vontade de Deus, ela não disse assim, tá bom, eu vou fazer isso. Não. Ela disse, faça-se. Como que diz, é Deus que deve fazer isso em mim, eu não sou capaz, eu não tenho condições, mas é a vontade de Deus que Ele faça, eu me coloco à disposição. Então, muitas vezes, no trabalho de ser discípulo de Jesus, o nosso grande meta deve ser colocar-se nas mãos de Deus. Ele que despertou em nós o querer e vai despertar o fazer. Ele que age continuamente, porque se alguém interessado em nossa santificação, em nossa salvação, é o Senhor. por isso e para isso Ele veio até nós e foi fazendo as propostas que fez aqui, que são as condições básicas para o início do seguimento. Como que diz, se não renunciar, nem pode ser meu discípulo. Não se trata, então, de dizer, tá bom, eu vou ser discípulo e depois eu vou ver que eu formo o caso e renuncio. A pessoa não consegue nem fazer a experiência verdadeira. Primeiro tem que dar o passo de confiança, por causa do Senhor. dando esse passo, Ele vai poder conduzir a pessoa pelos caminhos e lugares que Ele mesmo quer. Assim seja. Deus.